Olá, você quer aprender a colocar cílios postiços? Vem comigo que eu te ensino. Muitas mulheres têm vontade de usar cílios postiços e têm medo de colocar, porque falam nossa, vai ficar enorme, vai ficar estranho, vai ficar esquisito. Eu mesma que usei muito quando eu era bailarina, tive essa reserva depois de adulto, depois de sair dos palcos, eu ficava pensando, ih, não vai ficar legal. Aí tem algumas diquinhas básicas que eu vou dar para vocês. A primeira, escolha os cílios mais naturais para começar, aqueles que você acha que tem mais a ver com os seus cílios mesmo. Eu já não tenho nenhum, então o que eu escolher está ótimo. Eu gosto muito dos da Kiss, que eles são, tem vários tamanhinhos. Eu gosto bem desse aqui, ó, que ele é bem pequenininho, bem certinho. E ele vem todo explicando como funciona. Tem aqui, ó, um pegadorzinho que facilita na hora de pegar os cílios para colocar. Já usei, isso foi uma amiga minha, maquiadora Lu Moreira, que colocou um deste tamanho em mim. E sim, eu guardo eles arrumadinhos, porque eu não consigo jogar os cílios. Entender que eles não são anti-eternos, tá, gente? Comprar cílios, assim, comprou, usou, você não vai usar uma vez só. Mas você vai usar uma, duas, três vezes, daqui a pouco você já tem que jogar fora. Ele não vai funcionar mais até por conta da cola, vai ficar meio, né? E aí, nesses últimos dias, eu achei um aqui que realmente eu duvido um pouco, assim, da qualidade, mas eu não testei, que são esses aqui. Eu comprei bem pra ver qual é que era mesmo. Achei ele bem grosseiro, assim, um pouco mais rústico, uma trama meio, enfim. E aí, o que eu vou colocar hoje, que eu vou mostrar pra vocês, ele tá até meio caidinho da caixinha, né? Porque foi o último que eu usei, ó. Então, eu costumo, depois que eu uso, eu coloco eles de volta na caixinha, né? A colinha gruda um pouquinho, e aí eu deixo guardadinho assim, que é pra não estragar, que é pra poder usar a próxima vez. E cada olhinho no seu olho. Aí, indicação de colas. Eu sempre usei esses assim, de tubinho assim, um tempão. De uns dois anos pra cá, eu tenho preferido usar essa aqui da Macrylan, que é uma cola, ó. Esse tubo aqui, o primeiro que eu mostrei, ele é assim, bisnaguinha, igual pasta de dente, tá vendo? Cola, cola, super cola, ok. O da Macrylan, ele é um pincelzinho, ó. Então, eu consigo, pra mim, eu acho que eu controlo melhor o tanto que eu passo, como é que fica a cola no cílios, eu prefiro. E tem a cola preta, pra quem gosta de passar bastante delineador, fazer uma maquiagem mais escura, usar a cola preta. Aí, eu não tenho a cola preta aqui. E outro produtinho, que quem também me indicou, foi a Lu Moreira, que, nossa, me salvou das últimas vezes, é porque, assim, hoje eu uso óculos, né? Vocês estão vendo até um pouco de reflexo aqui da Ring Light, porque foi minha opção gravar de óculos. É... E aí, quando eu tiro os óculos para colocar os cílios, eu sofro, porque eu não estou enxergando que eu uso óculos para perto. E aí, ela me indicou isso aqui, ó, que é a mesma função, é a mesma função dessa, dessa aqui, só que, ó, ele é bem maior e ele pega os cílios todinho e aí você consegue encaixar os cílios todos no olho. Pra mim, foi uma benção. Então, eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu faço pra passar a cola e pra colocar os cílios. Então, já tem um espelhinho aqui perto, já tem um espelhinho aqui no colo. O ideal é... Eu não vou mostrar o espelho, tá? Só vou mostrar assim pra não dar reflexo pra vocês. O ideal é a gente olhar mais pra baixo, assim, porque aí você consegue encaixar melhor os cílios. Então, vamos lá. Eu pego aqui, vou pegar o direito, eu posiciono ele certinho na pinça. Ó, tá posicionado na pinça certinho. E aí, eu venho com a cola. Não dá certo de primeira, tá, gente? Pode ser que a gente tenha aqui várias surpresas e aí você passa a cola bem, ó, na basezinha dele. Você vai passando a cola bem na base dos cílios. Não precisa lamecar de cola, mas também não adianta economizar, tá? Você vai ver, vai sentir como é que tá. A minha aqui já tá meio durinha. Aí, você espera. Sim, você espera. Porque ela tem que... Melecar um pouquinho, sabe? Tem que ficar um pouquinho mais peguenta. Então, você espera. Fica lá um tempinho. Esperando ela dar uma esfriadinha. E vamos à sorte. O problema todo é o óculos. Se eu pudesse ficar de óculos pra colocar, seria fantástico, mas eu não posso. Aí, eu venho aqui, ó, e coloco como se eu estivesse quase que colocando em cima dos meus cílios. Dá uma ajeitadinha. Aqui vai ficar um pouquinho branquinho, marcado, porque eu não coloquei... Tô com pouquíssima maquiagem que hoje eu fui atender. Ó lá. E tá vendo como fica delicadinho, ó? Não fica aqueles cílios grandão, que a gente acha que só dá pra usar grandão, né? Ó, ele é bem delicadinho. Vamos colocar o outro? Então, já tá aqui, ó, na pinça. Tive que colocar o óculos pra conseguir enxergar. Vem aqui com a cola de novo, ó. Colinha na base dos cílios. Eu xuxei tanto pincel que eu destruí o coitado. Dois segundinhos pra secar. Uma dica é o espelho com aumento, tá, gente? O espelhinho que tem aquele ladinho de aumento, ele é bem bom pra isso. Ele ajuda bastante você a enxergar o que você tá fazendo, né? Minimamente, no meu caso. Agora, se você enxerga bem, ah, vai feliz, que dá tudo certo. Vamos lá? De novo, ó. O espelho pra baixo. Isso foi dica de maquiadora mesmo, hein? Espelho pra baixo. E aí, a gente olha aqui mais pra baixo e posiciona o danadinho. Muita gente também usa a pinça, tá? Pra ir apertando e colocando no lugar. Então, é isso, ó. Não ficou primor, porque assim, a minha pele já é um pouquinho mais flácida. E eu tô meio que no rumo, porque eu não enxergo muito o que eu tô fazendo. Mas dá pra colocar legal. Se tiver uma maquiagem um pouquinho mais de tons nos olhos, ou tiver um esfumado um pouquinho maior, um delineador, vai ficar mais bacana ainda, porque disfarça bastante a raizinha dos cílios. E pra mim, que não tem, olha que show, né? Fiquei com um cilhão. Então, vamos só repassando o kit. Cílios. Cola. Pinça. Eu indico o aplicadorzinho. Esse aqui é da quem disse Berenice, mas como eu mostrei no começo do vídeo, a própria Kiss New York tem. O aplicadorzinho já vende junto. Eu me dei bem melhor com esse aqui, com essa pincinha. Pinça e espelho pra enxergar. E é isso, gente. Muito tranquilo e se divertindo. Fazendo e se divertindo. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostam daqui do canal, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo pra mim. Deixe seus comentários. Bate um papo comigo aqui pelo YouTube, que é bem legal. Compartilhe os vídeos com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. E se inscrevam. Se inscrever é muito importante, porque dessa forma o YouTube entende que quem tá desse lado, tá gostando do que tá vendo desse lado e me ajuda a construir cada vez mais conteúdos. Me sigam também nas redes sociais, arroba agora 40, no Facebook e no Instagram. Até o próximo. Tchau.